Quando eu fui num seminário, o mestre disse que a primeira, a compaixão se desenvolve com nós mesmos. E é uma... começa desse lugar. Eu falei, nossa, que alívio poder gostar de mim, de me aceitar, né? Quanto mais eu vou fundo dentro de mim... Sou 60, autoconhecimento. Sou 60, domingo, nove e meia da manhã. Percebe quem você é, você também encontra a fonte de tudo isso, né?